Fala galera, seguinte, eu tô começando esse vídeo aqui assim porque aconteceu aquilo que a gente sempre tem medo de acontecer todos os dias, véi. A Natália foi assaltada na rua, mano. A Natália simplesmente foi assaltada na rua, ela acabou de me ligar, já passou o assalto, mas ela me ligou de um celular de alguém que ela pediu aí na rua. Diz ela que tá perto de um comércio, né Vini? Foi, foi. E tá esperando a gente lá, a gente vai ter que ir lá buscar ela agora, entendeu? Eu não acho que seja aquelas mesmas pessoas que estavam seguindo ela na rua, não acho. Acho que já é outra coisa, acho que isso aí já é realmente coisa de quando tá na rua meio meio assaltado porque ela disse que não tem nada a ver com o cara. É um cara totalmente diferente e só assaltou e saiu correndo, pegou tudo dela e saiu correndo, entendeu? Então Vini, vamos pegar nossas coisas e vamos pra lá já? Vambora, vambora. Você tá, aqui é seu celular, né? Você tem que levar seu celular, vou levar. Vamos levar seu celular, vamos levar tudo. Cadê meu celular? Tá na sua mão. Tá na minha mão. Chave. Sua carteira. A gente precisa levar tudo, não precisa também de sair tão assim porque ela já passou, já passou. É, eu acho que eu peguei tudo, né? Peguei. Carteira. Vamos. Carteira tá aqui também. Chave do carro. Tudo aqui, mano. Tudo aqui. Só vamos porque, sinceramente, tadinha, velho da Natália. Vamos correr, gente. Vamos tentar achar ela rápido. Diz ela que tá dentro do comércio, não é? Isso. Coisa, mano. Quando você vai ficar, velho, toda hora. A Natália não pode sair até na rua, não acontece os trens. Esse primo, parece que ela chama esses trens, velho. Rapaziada, é o seguinte, tô chegando aqui já no lugar que ela falou comigo, que ela falou que é perto de uns comércios, tá? A gente tá indo pra um lugar que é mais movimentado aqui pra tentar achar ela, entendeu? Aí, ela aí, ela aí. Achou? Mostra ela. Achou? Amor. Meu bem. Entra aí. Entra aí. Entra, amor. Beleza. Me roubaram. Ah, e aí você correu até aqui? Corri, eu precisava falar com você, né? Pelo menos tentar. Mas e aí, amor? Véi, eu não sei. A pessoa, ele passou, tipo, tinha uma pessoa andando atrás de mim. Eu falei, tudo bem, né? E eu tava, tipo, nem mexendo com o meu celular, eu tava. Aí, ele chegou bem do meu lado, assim, falou, ó, passa o celular. Eu só passei, passei meu celular, carteira, tudo que eu tinha. Véi, o que que a gente vai fazer? Mas você conseguiu ver o rosto da pessoa? Consegui, eu sei quem que é. Se eu olhar, tipo, de frente, assim, eu sei quem que é. Véi, meu celular. O problema nem era carteira. A pessoa quisesse só o dinheiro, eu entregava. O problema é meu celular, eu trabalho com o celular. Como que eu vou ficar sem? Mas relaxa, pelo menos você tá bem. É o que mais importa. Sim, sim, é o que mais importa. Mas aqui, deixa eu te falar. Ele levou seu celular e sua carteira, certo? Certo. Seu celular, ele tava com a bateria? Tava. Com a internet também? Sim. Então dá pra gente rastrear ele, amor? Não, mano, boa ideia. Dá pra rastrear, é, eu. Eu tô com o meu celular aqui, a gente pode rastrear. Dá pra se eu tiver desligado, não, né? Não, deixa eu te falar. Agora, eu consegue rastrear ele, mesmo com ele desligado. Pelo amor de Deus. Ô, Vini. Vamos rastrear. Você interessa seu celular para a data? Sim, claro. E aí, amor, você coloca a sua conta. Coloca a sua conta no negócio de rastrear. No aplicativo de rastrear. E a gente já me fala que a gente já vem aqui e vai trazer agora. É, então é isso. A gente vai encontrar. Amor, consegui. Conseguiu aí? Apareceu? Caraca, tá dando aqui a localização certinha. Aonde a gente tá e aonde o celular tá. Tá, então onde a gente tá aqui? É, agora vira à esquerda, à esquerda. Era aqui? Era. Ah, meu Deus, eu vou ter que virar na outra. Vira, vira a próxima, à esquerda, à esquerda. Tá, já tinha passado. Você me falou, já tinha passado da entrada. Tá, calma. É à esquerda, né, amor? Esquerda. Então, aqui, ó, a próxima aqui, ó. Mas tem que encurrar aqui? É ali, ó. Perto aqui é Porto Amarelo ali. É essa aqui? É isso mesmo, né, Nath? É isso mesmo. Eu nunca entrei aqui na minha vida. Natália, fica atento aí, porque se você vê o cara... Mas sabe o que é engraçado? Ele tá andando com o celular. Tá, e agora? Agora direita, direita. Direita? Direita. Ah, beleza. Eu vou olhando pra ver também se eu reconheço. Isso, vai olhando aí, porque às vezes você vê o cara... É, mas a gente já tá perto dele ou não, ué? Não, ainda não. Tá, quando a gente tiver perto dele, você começa a olhar. Mas por enquanto vai me falando aí qual que é o caminho que a gente tem que fazer. Beleza, agora por enquanto é reto. Reto? Isso. Tá, ai meu Deus do céu, véi. Eu nunca entrei aqui na minha vida. Eu também. Natália, fica atento se você vê o cara na rua aí. Nós estamos de carro, ele provavelmente deve estar a pé, não? Não, não, tô atento, ele tava a pé na hora que ele me assaltou, né? Tá, tá. E agora, amor? Agora direita, direita. Tá, tá, então lá na frente é direita, né? Isso. A próxima? Não é a esquerda aqui, né? Não, não é essa esquerda, é a direita mesmo. Olha, rua sem saída. Ah, amor, rua sem saída, véi. Véi. E agora? Vamos dar a volta, né? E ali também é sem saída. Meu Deus do pera. Vamos ter que voltar aqui. Ah, graças a Deus. Agora tem que esperar o COIS atualizar aqui, ó. Ah, tamo voltando agora. E aí, amor, como é que tá aí? Caramba, tá quase chegando, véi. Então é o seguinte. Qual localização do celular continua andando ou tá parado? Tá parado. E agora, direita, esquerda, reto? Reto. Reto? Reto. Ah, reto e tal. Beleza. Amor, agora é esquerda. Esquerda? Esquerda. Vem, é nessa rua. Meu Deus do céu. Tá, calma. Então fica de olho, fica de olho. Caraca, eu tô de olho. Olha isso, você reconhece alguém, eu, Natara. Você vai achar? Não, não tô reconhecendo ninguém. Pode continuar, amor, mais pra frente. Mas é nessa rua aqui. Caraca, véi. Meu Deus do céu. Caramba, eu tô tenso, amor. É, amor, a gente tava na rua e não... É aqui na frente. É nessa rua aqui na frente? Sim, é na mesma rua. A gente já falava que era nessa. Não, mas é a mesma, né? É aqui, então? Caraca, ele é aqui. Meu Deus do céu. Mas não tem ninguém. Amor, chegou. Como assim? Tá dando que é aqui. Já tá dando que é aqui? Tá dando que é aqui. Mas não tem ninguém na rua. Peraí, peraí, deixa eu parar esse carro aqui. Não tô entendendo. Literalmente, não tem ninguém. Cuidado, vamos devagar, vamos devagar. É, vamos devagar. Vamos com calma, viu, amor? Eu não posso ir. Se você não entrou em alguma casa... Mas como que vai fazer, mano? Sendo que tá dando a localização aqui. Caramba, véi. Seu celular, Nath. Será que tá mais... Seu celular já faz dinheiro. Já pega assim, amor? Mas lógico que pega, amor. Caramba. Tinha alguma coisa na sua carteira? Tinha dinheiro e cartão e tudo. Tudo. Identidade, documento. Tá vazio? Não tá em outro lugar? Olha o direito. Não tá em outro lugar aqui. Não, tava aqui, filho. O dinheiro e as identidades estavam aqui. Caramba, mano. Vê se não tá aqui no canto onde achou. E olha direito aí nos cantos. Não, é pior que eu vim. Ele deve ter levado. Meu celular tá tipo 3%. Se a gente não estivesse vindo agora, ele ia desligar. Nossa, mano, véi. Que isso, mano. É, então descobriu. Provavelmente, então... Parar. Jogar e... Vamos, vamos pra casa? Vamos. É melhor do que a gente ficar aqui sem saber o que aconteceu, perdidos. E ainda... É meio arriscado, né? Ficar assim, no meio da rua, assim. Nossa. Vamos sair daqui logo? Não vamos ficar aqui, não? Mas eu achei que provavelmente tava em alguma dessas casas. Até estranhei, né? Mas, pelo visto, na verdade, o cara só passou por aqui e lançou... Ele deve ter assustado com alguma coisa. Eu acho que, às vezes... Sabe o que pode ter acontecido? Na hora que ele viu qual o celular que era, ele pensou o seguinte. Tá rastreando. Tá rastreando. Pode ser. Caraca. E aí ele jogou o celular aqui. Mas é que uma coisa é certa. O cara deve estar aqui por perto. Deve estar... Vocês querem dar uma procurada? Ou não? Vamos pra casa. Vamos arriscar, não. Porque nós já achamos o celular... Eu prefiro ir pra casa. É, nós já achamos o que importa, né? É, já achou o que importa. Carteira, celular... E a Natália tá bem. O problema é que a carteira agora tá sem nada, véi. Sem dinheiro e sem seus cartões. Sem os meus documentos, que são... É a pior que eu vou ter que fazer a segunda via de tudo. Nossa, eu vou pra casa. Mas por que também que o cara vai querer pegar o documento, né, mano? Pois é. Eu não entendo isso. Pegasse só o dinheiro, então. Pior, pegar o documento. Amor, a gente vai ali, então. Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer as medidas administrativas. Porque ele, com esse documento, a gente não sabe o que ele pode fazer. Então você vai fazer tudo o que tem que fazer. Deixar avisado os órgãos competentes pra deixar avisado já que você tá sem documento. Eu vou ter que cancelar o meu cartão. Meu cartão não tava na carteira. É, você vai cancelar seu cartão. Você vai fazer uma segunda via de documento. Meu Deus do céu, mano. Que problema. Que problema que você arrumou, hein, meu bem? Mas tudo bem, agora você tá de boa. Vamos pra casa logo. E, mano, vou evitar você sair a pé, amor. Na moral. Vamos, né? É, porque a Natália... Que isso, Natália? Na moral. Você tá chamando problema, viu? Nossa senhora. Vambora pra casa. Rapaziada, é o seguinte. Chegamos em casa. Agora a Natália já tá mais tranquila, né, amor? Véi, eu tô tão aliviada que meu celular tá aqui. E eu dei uma olhada e não apagou nada. Não, ele não deve ter conseguido entrar, não. Precisa de senha. Sim, mas eu fiquei com medo. Eu não lembrava se eu tinha entregado desbloqueado ou não. E tá tudo aqui, gente, intacto. Já bloqueei meu cartão. Vini, o que você acha de uma situação dessa? Nossa, mano. Tenso, viu? Tenso demais, né? A gente fica em choque, mano. Você é louco. Tipo assim, eu fiquei mais de boa depois que eu vi a Natália. E fiquei mais de boa ainda depois que encontrou o celular. Tipo assim, documento, dinheiro. Isso aí é fácil de recuperar. Só fazer as medidas lá, beleza. Mas o celular, tem que comprar outra. Nossa. Isso aí é o complicado. Isso aí é o complicado. Mas pelo menos conseguimos. Eu gravei tudo, hein? Gravei tudo. Eu sempre gravo. Quando acontece um 3D, eu sempre gravo, amor. Sempre gravo. A galera já tá ligada. Vocês tão vendo que com a Natália acontecem as coisas, hein? Natália, meu amor, você chama o problema, hein? Bem-vindo. Meu Deus do céu. Enfim, rapaziada. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Pra gente ver o que a gente faz aqui. Se eu já levo ela lá pra ela já começar a olhar as coisas do documento. Se bem que você tem que marcar isso na internet ainda. Enfim. Vamos olhar tudo o que a gente vai fazer aqui. E eu me despeço de vocês. Tem vídeo novo todo dia. Dois vídeos por dia. Eu, ontem ou antes de ontem, eu falhei. Deixei de postar. Postei um só no dia. Mas isso não vai ser normal, tá? O normal é dois vídeos por dia. Então, se inscreve no canal se você não for inscrito. Pra você não perder os vídeos que eu vou trazer pra vocês. Fechou, rapaziada? Então é isso. Então, muito obrigado pra todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Um beijo. O canal do Vini tá aí na descrição e o canal da Natália também. Entra aí que você vai ver o canal dos dois. Fechou? Beijão e tchau.